Ações de colores pessoal, e ontem foi dia de estreia para a equipe do Fluminense do Piauí que viajou até a cidade de São Mateus para inventar o Juventude Samas na estreia do Campeonato Brasileiro da Série D e saiu com uma bela vitória fora de casa, confira comigo os gols a equipe do Juventude Samas saiu logo com 1 a 0 no placar, com o Junho de Saudade depois de uma bela batida de escanteio de Léo Vanderson o Junho de Saudade que é velho e conhecido aqui do futebol piauiense, logo aos 1 minutos mas a equipe do Fluminense, uma equipe experiente, sob muita chuva e com um jogador muito experiente que vem jogando muita bola que é o Pio resolveu ali com uma bela batida de falta, empatando logo aos 11 minutos do primeiro tempo a equipe do Fluminense e dando tranquilidade para a equipe do Fluminense o campo já estava começando a encharcar, teve problemas durante a semana e o Fluminense foi bem rápido, depois de uma batida de escanteio do Thiaguinho a bola espirra para o Marzinho que só escora para fazer o segundo gol da equipe do Fluminense e colocar o tricolor em vantagem veio o segundo tempo, o Fluminense abre logo o placar já no início do segundo tempo, aos 4 minutos Valdir que entra no lugar do Eduardo depois de uma bela jogada pela direita, empurra a bola para o gol colocando 3 a 1 para a equipe do Fluminense mas o time do Juventude Samas, de novo com o Junho de Saudade aquele mesmo, aqui que jogou no futebol pioiense depois da saída do Nicolas, dá um tapinha e faz o segundo gol colocando o Juventude Samas num jogo mas já nos minutos finais, depois de uma bela jogada pela esquerda Thiaguinho cruza na área, perdão, e Júnior Prego coloca para lá dentro do barbante dando números finais ao placar o camisa 7 do Fluminense e o Fluminense começa o Campeonato Brasileiro da Série D com essa bela vitória fora de casa e o Fluminense, que teve um jogo bastante controlado as poucas ações da equipe maranhense a defesa do Fluminense controlou muito bem e poderia ter feito mais gols ainda no primeiro tempo teve muitas oportunidades mas o arqueiro da equipe maranhense não permitiu e é isso aí, boa estrela do Fluminense saudações de Colôs se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu comentário e compartilhe, valeu! 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 Obrigado.